Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Benjamin Almonte morre após fazer revelação nos primeiros capítulos da novela O Que a Vida Me Roubou. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias e resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva O primeiro capítulo da novela O Que a Vida Me Roubou já marca a morte do personagem Benjamin Almonte, que fará uma grande mudança na vida de Alessandro, até então um peão na fazenda do ricaço. Ao ser chamado pelo patrão, Alessandro questiona por que ele não deixa que alguma das meninas da casa cuide dele o tempo todo. Logo em seguida, o fazendeiro diz que só confia apenas dele. Benjamin revela que ficou sabendo pelo padre Anselmo que Alessandro conseguiu terminar seus estudos na universidade. Alessandro confirma que apesar de ter sido muito difícil, ele conseguiu. Benjamin diz que os pais do peão se sentiriam muito orgulhosos dele. Nesse momento, chega padre Anselmo para falar com ele. O diz que veio da extremunção. Revoltado, Benjamin manda o padre ir para o inferno, porque ele pecou muito e ele não merece. O padre revela que ainda está em tempo de se arrepender de seus pecados e fazer o certo. Nesse momento, Benjamin revela que por isso mesmo mandou chamar o tabelião e diz que irá mudar seu testamento e pede que o padre prometa que irá se fazer realizar sua última vontade. Momentos depois, Graziella chega à fazenda se fazendo-se de vítima para Benjamin. A megera se revolta com o fazendeiro por ele dizer que não deixará nada para ela e diz que não deve nada para a mulher. Benjamin conta que prefere deixar tudo para os cães do que deixar algo para ela e que irá morrer com a satisfação de que ela não colocará suas mãos em sua riqueza. Revoltada, Graziella diz que ele irá morrer da pior forma possível, com muito dinheiro, mas sem ninguém que o amasse, que vai morrer completamente sozinho. Diz ainda que espera que ele não descranse em paz. Após Graziella ir embora, Alessandro volta ao quarto de Benjamin e o mesmo acaba por revelar que é seu filho. Alessandro fica surpreso diante da revelação e diz que o patrão está delirando. Benjamin afirma o que está dizendo e em seguida acaba por falecer na frente do filho. Em seguida, Alessandro sai revoltado em seu cavalo. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévios sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.